Vamos ser bem honestos aqui que Júlia, Ricardo, essa galera já não vai ter uma história ali no núcleo central da coisa. O bicho tá pegando mais a Ligisele e Servo como um pouco sempre. Muita gente reparou nessa esfriada que o Servo deu, assim, meio que quase uma aula de como talvez perder um reality show nos 45 de segundo tempo. Minha visão é que assim, ele era o favorito absoluto, você tava lá dentro, você não tinha muito essa noção, mas assim, ele era o cara que foi considerado o favorito já na Vila e quando subiu meio que concretizou isso. E assim, a gente falou, cara, dificilmente alguém vai tomar o prêmio dele. E aí de um tempo pra cá começou a rolar essa coisa com a Gisele. Como é que você assistiu daqui de fora isso? É, eu também concordo 100%, Celso. O Servo tinha uma história, uma narrativa linda, vai pra Vila, todo mundo quebra o palco ele. Era o Franco favorito. Mas, ó, o que eu percebi de mudança desde que eu deixei o jogo? Eu acho que as dinâmicas estão muito mais calmas, né? Ninguém tá se enfrentando muito, acho que tá todo mundo com medo nessa reta final de se expor, de se queimar. E esse jeito conciliador do Servo, que é meu amigo, tá, gente? Mas eu tô aqui pra jogar na transparência. E conversar muito com o grupão, se explicar muito, pedir muita desculpa. Acho que não tem essa necessidade de ser um cara tão, tão, tão correto. Não tô falando que ele tá mentindo, nada disso. Pelo amor de Deus, não deturpe o que eu tô falando. Mas não tem essa necessidade de ser um cara tão generoso com pessoas que jogam tão sujo quanto o pessoal do grupão. E eu acho que com essas atitudes dele e com essa perseguição que eu tô fazendo em cima da Gisele, e a Gisele não afina, né? A Gisele não vai pedir desculpa, a Gisele não fica nessa conciliação que o Servo, né? Tem feito nos últimos dias. Eu acho que ela passa a despontar e eu acho que ela corre um risco ali de tirar esse título que era com as duas mãos na taça que o Servo tava. Ele tá correndo esse risco justamente por falta de embate nas dinâmicas, porque antes ele ia, quebrava o pau com o Murilo, quebrava o pau com todo mundo lá, e agora não. É muita paz, é muita conciliação, é muita generosidade. Enfim, eu acho que não é por aí. Eu acho que o Servo tem que voltar a ser o Servo de antes. Não sei se ele vai conseguir. Eu acho que, assim, pelo embate eu concordo, mas eu acho que até daria pra manter, tipo, ah, o cara acalmou, deu uma cansada. Eu acho que o que tá pegando mais, assim, que eu vejo pelo menos no Twitter ali, no chat do React, é essa coisa dele falar da Gisele pros outros, ou ele e o Toco ali comentarem muito dela e ela não fazer isso. Então, a impressão que dá, eu tinha cantado um pouco essa bola e aí os fãs dele, inclusive, vem me atacar quando eu falo isso. É que, tipo assim, cara, ele percebeu um favoritismo dela, ou talvez uma coisa, tipo, ó, ela tá tão bem quanto eu, né? Tirou o Eric, tirou o Talmo, que eram pessoas fortes, tipo, ela tá indo e tá voltando. E aí, meio que pareceu, não sei também, isso é muita paranoia nossa, de que, tipo assim, eu preciso dar uma fritada e fazer com que ela saia, porque senão eu vou correr o risco de perder isso aqui. Você conheceu ali, você não acha que também tenha coisa, óbvio, que tem o lance de se irritar. Tipo, a gente assiste, dá risada, é legal, mas tem gente que irrita lá dentro. Pode ser que, de fato, ele se incomode com as coisas que ela faz, que ela dê patada nele, que, tipo, dá pra entender. Mas você também não acha que pode entrar um pouco lá do jogo? De, tipo, preciso... Eu acho que pode, né, Pedro, tá valendo um milhão de reais, ele gosta da Gisele, estão no mesmo grupo, mas tá valendo um milhão de reais e a Gisele é adversário. Então pode ser que dentro da estratégia dele também seja válido ali falar um pouquinho da Gisele e tal. O que eu não gostei, e sem problema nenhum de falar, quando serve isso aí, a gente vai ser amigo de fora, eu gosto muito dele, já declarei minha torcida por ele, né, pela Gisele, pelo Toco, o que eu não gostei ontem, por exemplo. Na votação, o grupão tem o costume de se unir a atacar em bonde, né, eles atacam, um vem e vem todo mundo e fica aquela coisa forte da pessoa ficar atuada, e ele dá razão pro grupão. Então, por mais que ele não concorde que a Gisele foi ignorante lá com o Gabriel e tal, e todo mundo vai falar isso, na hora defende, pô. Depois você vai lá no particular e quebra o pau com a Gisele, mas na hora que o grupão atacar, você não fica do lado do grupão. Eu não gostei, eu falei isso ontem pros ADMs da Gisele, que me procuraram. Não gostei, porque se você é um grupo, se você tá fechado com o pessoal desde o começo ali, pô, o grupão ali, eles não se, jamais eles dão esse braço a torcer, por mais errados que eles estejam, eles ficam juntos ali até o final e vai todo mundo atacando em bloco. O servo ontem deu razão pra eles, e eu não gostei. Ele tinha que ter defendido a Gisele e depois chega no particular e conversa com ela. Mas pode ser uma estratégia dele também, né, talvez enfraquecer a Gisele, porque vê a Gisele ali uma possível campeã. Se foi estratégia, pelo que eu senti ontem, foi assim, completamente pela culata, né, porque a impressão que deu assistindo é que, cara, eles praticamente pegaram um milhão numa bandeja e colocaram assim na frente dela, falou, ó, tá mais perto aqui, porque acho que depois de ontem, né, a pessoa pode ser a mais... Primeiro que teve o vídeo do banheiro, né, a treta toda foi ela pedir pro Gabriel lavar o banheiro ali e ele falar, ah, não vou lavar e tal. Eu não sei, não achei nada de muito pesado, assim, não achei que ela foi muito arrogante com ele, mas essa era a questão da coisa. Mas a impressão que deu ontem, vem na repercussão disso, é que deixaram um pouco mais perto dela o prêmio. Ou eu tô viajando muito? Não, eu acho que não. Eu acho que esse movimento, né, da Gisele crescer no jogo vem de uma forma gradativa. Também não vi nenhuma ignorância. Ela falou assim, gente, não, sendo chata, não querendo ser chata, pô, eu vim pro banheiro duas, três vezes, tá? Ela falou isso, do jeito dela, ela não é doce, ela não precisa ser doce, foi só isso. E aí já quiseram falar com uma pessoa arrogante, cruel, que eles têm que ter essa narrativa, céu. Eu tava lá, então eu sou testemunha do quanto eles exageram em qualquer motivozinho pra ter o que falar na hora do ao vivo. E aí eles vêm em bloco e isso toma uma proporção grande, que é o que eles precisam. É o que eles precisam, eles não têm carisma, eles não têm estratégia, eles não têm nada. Eles têm um grupão que se protegeu até onde deu e tentam lacrar em cima dela no ao vivo. Eu acho de uma falta, como eu disse, uma falta de inteligência enorme por parte do grupão. E se o servo tá entrando nessa, meu amigo, também tá sendo um tiro pela culatra. Porque só tão batendo na Gisele e ela só tá crescendo. Porque ela responde da maneira correta, ela tem o jeitão espontâneo dela, você vê que ela não fica de estratégia, de palavrinhas doces, de articulação pra não ser votada. Não, pessoa é dono, se um dispôs com ela, ela fala mesmo. Então eu acho que essa espontaneidade da Gisele e todo esse complô, todo esse movimento que estão fazendo pra tentar derrubá-la, porque já perceberam, ninguém é tonto, já perceberam que ela é fortíssima, eu acho que só tão aumentando as possibilidades da Gisele ganhar no jogo. E o servo se inclui nisso. Ó, me perguntaram aqui, ó, queria te fazer essa pergunta. Love Metal pergunta, pergunta para o Talamon se ele acha que quanto mais o Eric tenta queimar a Gisele aqui fora, mais ele está queimando o próprio Thiago Servo. Então, eu não vi, da outra vez vocês me perguntaram isso daí, eu tô meio desenforando, eu não vi o Eric tentando queimá-la, eu só vi ele puxando o mutirão ontem pra Júlia. Você não tá assistindo o Selfie Service, Bruno Talamon? Ele veio aqui com o Janiel e falou muito. Falou muito mal? Falou. Pois é, eu acho que sim. Eu acho que quanto mais tenta bater na Gisele, é pior pro Servo. Se ele tá, e eu sei que o Bombonzinho, o Eric, que eu adoro, quer muito a vitória do Servo, eu acho que não é por aí. Porque bater na Gisele, uma pessoa que o público tá gostando, o próprio Servo lá dentro tem trocas maravilhosas com ela. A Janiel eu entendo, a Janiel eu entendo, porque realmente elas não se deram lá dentro, tiveram inúmeros embates e tal, então eu entendo ele falar mal dela. Agora o Eric teve uma boa relação com ela lá dentro, pelo menos até onde eu tava lá. Então eu acho que é uma coisa que não vai levar a nada, bater nela aqui fora, principalmente vindo por parte do Eric. Eu acho que ela só tá crescendo, acho que é um movimento errado aí do Bombonzinho, se o objetivo é ajudar o Servo tentando queimá-la. Não vai queimá-la, gente, não vai queimá-la. E olha, eu acho que ela vai ganhar esse programa. Eu achava que era o Servo, eu tô achando que vai ser a Gisele agora. Eu acho que ela vai ganhar esse programa, mas vamos, vamos, room eight, eu acho que eu tô aqui. Então eu sei lá. Obrigado.